Chegamos na metade do ano de 2023 e eu decidi fazer um vídeo aqui dos melhores jogos que a gente teve do ano até agora, né? Englobando os jogos do primeiro semestre. E começamos o ano também com jogos que não foi nem difícil montar essa lista aqui de 10 jogos, na minha opinião. Que eu pude jogar e pude ver este ano. Eu quero falar aqui sobre os melhores jogos aí que saíram em 2023. Então vamos falar desses joguitos, né? Antes de começar, não esquece de deixar aquele seu like e participar pra concorrer a um Playstation com o valor dele. O resultado vai ser no dia 5. Então vocês tem até o dia 5 pra participar. Então vai lá que ainda dá tempo, tá? O link é o primeiro aí na descrição. E vamos pro vídeo. Vamos começar com um que não ficou tão popular assim, né? Que é o Like a Dragon We Shin. É um jogo, esse jogo é um remake. Um jogo de 2014, né? Que foi localizado apenas lá no Japão. Ele teve um remake que saiu aí, localizado para o ocidente. Ele é um spin-off da série de jogos do Yakuza. E aqui, né? A gente controla um personagem ali no Japão feudal. E, né? A gente tem os acontecimentos do jogo. Sempre as histórias começam muito interessantes. Os personagens são interessantes. O motivo da trama é interessante. E aqui não foge disso. A história é bem boa. Os personagens são bem bacanas. O combate do jogo é bem divertido. Porque você tem diversos estilos. Você pode usar o estilo de espadachim, né? Samurai, você pode utilizar o estilo de ir no supapo. Ou ali, simplesmente utilizar as armícias de fogo. Ou simplesmente mesclar a espadinha com armícias de fogo. É um jogo bem divertido. Bem bacana, né? E como a série Yakuza tem, você tem diversas atividades na cidade para fazer. Coisas bem clássicas da franquia, como o karaokêzão ali e tal. É bem legalzão o jogo, tá? E ele ficou um pouquinho ali, né? Ele é um jogo meio mais nichado, assim, de certa forma. Mas ele é divertido pra caramba. Então, abrimos aqui a lista com ele. Em sequência, nós temos o Long Fallen Dynasty. Que também é um jogo muito bacana. Este game é um Soul Life dos meus criadores ali do Nyo, né? Da Team Ninja. E eu gosto de chamar ele de uma versão mais simplificada do Nyo. Ele é bem mais simples, mais fácil de você gerenciar as paradas dele. Sei que o Nyo é bem mais complexo. Tem muito mais coisa ali. Mas ele tem um combate um tanto semelhante com o Nyo. Uma estrutura de fases semelhante com o Nyo. E, né? Isso daí é um ponto muito forte do Nyo. Então, o combate dele é muito bom. O jogo apresenta uma boa dificuldade. Embora, né? O primeiro chefe teve aquele problema do desnivelamento. Que eu acho que muita gente desistiu do jogo. O chefe já foi nerfado. O que ficou um pouco mais interessante, né? Porque a curva ficava muito estranha de dificuldade do game. Mas, no geral, assim, é um jogo muito bacana. Muito divertido de jogar. Ele tá disponível no Game Pass também. E, assim, gostei muito desse game. Gostei dos chefes. Saiu uma DLC pra ele agora que eu ainda não experimentei. Mas, né? Estão prometendo mais DLCs. Inclusive, ele vai ter uma parceria, eu acho, com Lies of Peer. Que eu achei muito massa. Mas, enfim. É um sounds like. Bem bacaninha. Bem gostoso de jogar. Funciona muito bem. Eu gostei. Assim, se você for jogar no PC, fica um pouco atento. Porque tem a galera reclamando um pouco da otimização. Ele teve problemas com o teclado e mouse, por exemplo. Entretanto, eu joguei no controle e eu não senti tantos problemas. Mas eu já vi algumas pessoas reclamarem de stutter, por exemplo. E alguns probleminhas de otimização. Mas, nos consoles, pelo menos, o jogo roda bem tranquilão. Jedi Nesta Wars Survival. Esse jogo, infelizmente, né? Ele foi ali um pouco mascarado pelos problemas de otimização. Que, simplesmente, meio que deu uma estragada na reputação do jogo. Eu comentei aqui, né? E foi bem triste isso. Entretanto, por trás desses problemas de drops que o jogo tinha, por exemplo. De FPS em um dos mapas do jogo que era um pouco maior. O jogo é incrível. Assim, a gameplay é muito divertida. O combate é muito bom. Ele segue a linha dos combates dos antigos jogos ali. Do antigo jogo, né? Do Jedi Fallen Order. Que é um combate meio estilo Sekiro ali, né? Que você usa o parry e ataca. Mas você usa todos aqueles poderes de Jedi. É muito... Você se sente muito um Jedi. É muito bacana. E o ponto forte deste game, né? É justamente a história. A história, mano... Ela começa meio ok. Mas na reta final, mano... Assim, sei lá... 70% do jogo... Ela dá uma engrenada que é uma bomba atrás da outra. Que fica maravilhoso. Tipo, é muito boa a história desse game. Os personagens são muito interessantes. A trama é muito boa. Eu gostei demais desse jogo. Esse jogo tem momentos que você pula da cadeira. Simplesmente por causa da história, assim... De euforia e tal. Se você gosta de Star Wars, esse jogo é bem bacana, né? Entretanto, o PC também sofreu um dos problemas. Temos bons jogos aqui. O PC, coitado. Esse ano, esse ano o bichinho sofreu. Quem é jogador de PC... Tá tendo que jogar os jogos bem depois do lançamento. Pelo menos você paga mais barato e paga o jogo corrigido, né? Mas... Coitado do PC. Mas... Se a gente for tirar esse problema do desotimização... Por trás a gente tem um diamante muito bom. Que é o Jedi Survival. Em sequência, nós não podemos deixar de falar dele. Zelda Tears of the Kingdom. Que pra mim até agora, né? Pelo menos até essa metade do ano. É o melhor jogo do ano pra mim. Pra mim foi o melhor jogo dos lançados até agora. O jogo, por mais que muita gente falou que ele seja bem parecido com o anterior. E de fato ele é combate, estrutura de mapa. O mapa é quase o mesmo, né? É o mesmo, só que totalmente modificado. E você tem a adição do mapa subterrâneo. Que adiciona o dobro de tamanho de mapa. Mas o que deixa esse jogo aqui, assim, incrível. São as habilidades novas do Link. Né? Que permite ali você juntar as coisas. Juntar as coisas nas armas. Juntar as coisas no objeto. Criar diversas coisas extremamente criativas. Passar... Assim, eu gosto de jogos que... Te dão soluções criativas e diferentes. Às vezes pra você fazer uma coisa. E é isso, Zelda. Né? Você passa uma mesma coisa de formas muito diferentes que outras pessoas vão passar. Esse jogo me tirou sorrisos sinceros quando eu estava jogando e montando as paradas. Realizando alguns tempos pra fazer alguns puzzles. Ficou extremamente divertido. Muito criativo. Eles conseguiram, só com esses elementos da habilidade do Link, quase que se renovar no jogo inteiro. Né? Foi uma baita de uma adição. Novidade pro jogo. Que modificou a visão ali. Tipo... Deixando ele até superior ao Breath of the Wild. Mesmo sendo muito parecido. Então, por enquanto, pra mim, o mais divertido, assim, o que mais me divertiu este ano, assim... Tem um outro que empata com ele. Mas, né? Eu vou chegar nele. Mas, assim, pra mim foi um dos melhores títulos. Eu amei Zelda The Shades of the Kingdom. Maravilhoso. Maravilhoso. Em sequência, nós temos o jogo que, pra mim, junto com o Zelda, foi o melhor, assim, que eu joguei. Eu gostei muito de jogar Resident Evil 4 Remake. Amei esse remake. Foi muito bem feito. A Capcom conseguiu adicionar coisas a mais. Modificar algumas leves coisinhas no jogo. Diferente, mas tá igual. Eu acho que é o resumo de Resident Evil 4 Remake. E foi muito divertido. Mas, o que eu falei, né? Do ponto de vista de jogo do ano. Talvez não seja o melhor pelo fato de que... Ele é um remake, né? E você não tem toda aquela novidade, seu remake. Você já tem uma coisa que já deu certo no passado, né? Ah, mas o Zelda... Enfim, vocês entenderam, né? Remake... Zelda é parecido, mas não é um mesmo jogo. Então, assim, os dois, pra mim, são muito bons. Foi um dos melhores títulos que eu joguei, assim. Né? Mas, se for pegar um ou outro, eu acho que o Zelda, ele passa na frente do 4 Remake. Mas, assim, maravilhoso. Acordava ansioso pra jogar, né? Assim, a maioria dos jogos dessa lista aqui, eu acordava pensando nele e ia dormir pensando nesses jogos. Resident Evil 4 foi assim. Muito bom, muito divertido e estou ansioso pra o DLC. Indo na onda de remakes também, e nós vamos ter uma boa onda de remakes no futuro. Temos o Dead Space Remake, que também é outro jogo de Survivor aí. Terror que ficou muito bom. Os caras resgataram a atmosfera do Dead Space com os gráficos que ficaram lindos desse jogo. E Remake, pra mim, é isso. Remake, pra mim, tem que ter gráfico. Porque é o ponto forte do Remake, né? Diferente dos outros jogos que eu não ligo tanto pra gráfico. No Remake, a gente tem que ligar pra gráfico. E, cara, o sistema de iluminação, gráficos desse jogo, áudio, que já era incrível, ficou ainda melhor. O jogo passou uma vibe muito mais aterrorizante. E respeitaram o Dead Space clássico, que é um jogo incrível. E o Remake ficou absurdamente maravilhoso, tá? Muito bom também e tenebroso total isso aqui. Hi-Fi Rush. O jogo que pegou quase todo mundo desprevenido. Ele não tinha sido anunciado previamente. Foi anunciado do nada ali pela Microsoft. Saiu e a galera simplesmente amou esse jogo. Um jogo de aventura, ritmo, com um hack and slash ali. Muito divertido, personagens carismáticos. História bacaninha, combate gostoso, música muito boa. Aquele joguinho que você pega pra brincar, se desestressar. E ele é muito totosinho de jogar, assim. Hi-Fi Rush. Maravilhoso. Muito bom esse jogo. Foi muito divertido. Uma experiência single player. Um combate muito bom, que funciona muito bem. Diversas habilidades. Customização de combos que você tem com o personagem. A história é bem cômica ali. Uma surpresa. Uma das grandes surpresas aí desse ano. Porque ninguém esperava por ele. E ele foi muito bem recebido, né? Hogwarts Legacy. O Hogwarts Legacy, sim. Eu acho que a gente pode considerar ele um dos melhores títulos do ano. Embora eu, particularmente, se eu fosse o dono do The Game Awards ali. Ele não entraria na lista dos indicados. Porque esse ano tem muito jogo bom. E o Hogwarts Legacy, ele é um jogo muito bom pros fãs da obra. Né? Que é a obra do Harry Potter, universo bruxo ali. Né? Mas, o Hogwarts Legacy, ele é um jogo muito mundo aberto simplão. Se você tirasse essa temática dele, ele seria mais um mundo aberto genérico. E, eu não tenho medo de falar disso. Por mais que eu tenha adorado esse jogo. A temática dele é muito boa. O mundo aberto dele é muito padrãozão. Mas, né? Você voar com a vassoura. Você usar as magias. Você derrotar os monstros ali. Usando as magias do Harry Potter. Você se sente ali um verdadeiro aluno. Você escolhendo sua casa, varia e tal. É a mágica do jogo pro fã. E é por isso que esse jogo é bom. E pra mim, dá pra entrar, sim, em um dos melhores jogos do ano aqui neste vídeo. Gostei pra chuchu também nesse game. Um outro jogo que eu ainda vou dormir pensando nele. Acordo pensando nele. É o Diablo 4. Que saiu bem recentemente. E que, pra mim, dispensa aí comentários, né? O jogo da franquia Diablo. Agora adotou um pouco uma vibe mais mundo aberto ali. E, né? Muito bom. Você joga, zera e faz alguns conteúdos late game. A primeira temporada tá pra chegar aí bem breve. E que também vai adicionar mais conteúdo do jogo. É aquele jogo meio infinito. Você joga por muito tempo ele. Então, é uma diversão muito boa. Gostei do combate dele. Vou testar mais outras classes. Gostei da volta dele ser um pouco mais sombria. Saindo daquele coloridão do Diablo 3, por exemplo. Em geral, jogaço pra mim. Diablo 4. E, né? Pra finalizar, depois eu vou colocar um extra aqui, tá? Temos o Final Fantasy 16. Embora vocês viram meus vídeos aí. Falando que esse jogo me decepcionou levemente. E, de fato, sim. Eu, por uma franquia Final Fantasy, eu esperava um pouco mais de carinho com o mundo do jogo. Com os conteúdos mais secundários. Eles tiveram muito carinho com a quest principal. E parece que não tiveram tempo de ter o carinho com o resto do jogo ali da parte principal. E as caçadas, que são muito bom. Mas, no geral, o jogo é muito divertido. O combate do jogo é muito bom. A história do jogo funciona muito bem. Pegaram, deixaram uma história muito mais madura. E, né? Não tem como a gente não falar de um grande título desse ano. Um jogo muito bom que saiu esse ano. E não falar de Final Fantasy 16 aí. Que ficou bacanudo demais. Por último, nossa menção honrosa. Por que menção honrosa? Porque eu não joguei, né? Os jogos aqui da lista, eu joguei eles. Esse aqui, não ainda. Mas eu vou testar futuramente. Só que eu coloquei ele aqui porque a galera elogiou demais esse game. Que é o Street Fighter 6. A galera falou que esse jogo é absurdo, incrível. Os melhores jogos de luta. Parece que ele ficou bem mais ali, tranquilo. Para as pessoas que não estão tão habituadas de jogar jogos de luta Street Fighter. E por isso, esse é um dos motivos que eu ainda vou testar esse game. Mas coloquei na minha missão honrosa justamente por isso. Porque eu não joguei, não posso falar que ele é um dos melhores e tal. Mas isso aqui é com base mais na galera geral falando do game. Mas é isso, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe aqui nos comentários se tem algum jogo que você achou melhor até agora esse ano. E que eu não comentei nesse vídeo. E é isso. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no popô. Até a próxima. Tchau.